Bom, voltamos a falar sobre a decisão da Petrobras que mudou a política e reduziu o preço do combustível. O presidente da empresa, Jean Paul Prats, afirma que a estatal vai compor o valor de acordo com o cliente. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor Roberto Dumas, de Economia Internacional do INSPER. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito bom receber o senhor aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriana, Cristiano, Felipe. É um prazer novamente estar com vocês. Bom, professor, a grande discussão é como que essa diminuição dos preços vai se dar na prática. Há muitas dúvidas ainda. O mercado reagiu, apesar de alta das ações da Petrobras, ainda há muita desconfiança. Na prática, o senhor conseguiu entender, professor, o que é possível compreender dessa decisão de ontem? Veja, deu para ficar muito claro exatamente. Mas o primeiro ponto que precisa deixar evidente aqui, aparentemente, o ministro das Minas Energias e o Paul Prats também, tentaram falar que a redução do preço da gasolina, do liso, do gás em cozinha, etc., já foi por causa dessa mudança do PPI, da paridade de preço importável. Não é verdade. Caiu porque o preço do petróleo caiu de 120 dólares para 75 dólares, e o câmbio apreciou de 5,20, foi para 4,90. Então, essa queda que vai ocorrer hoje não tem nada a ver com a mudança do cálculo de como vai ser reajustado. Isso tem uma outra coisa. Por enquanto, até hoje, utiliza-se o cálculo do PPI. Não sabe até quando, a partir de quando, vai mudar essa paridade. Mas ele deixou, mais ou menos, o comunicado da Petrobras, ele deixou aberto algumas lacunas que não fecham. Por exemplo, vão levar em consideração o PPI como benchmark, primeiro ponto. Segundo ponto, vão levar em consideração o custo nacional de produção. Ou seja, vão abrasileirar o preço da gasolina. Daqui a pouco a gente vai falar qual é o problema disso, qual é o benefício. E o segundo ponto, vão também levar em consideração o custo de oportunidade. Aí que mora o problema. Como é que você vai levar o custo de oportunidade? De modo a não perder o market share para bens importados, para a gasolina importada, se você vai abrasileirar o preço da gasolina. E não ficou muito claro qual é a periodicidade do reajuste. Vai ser mensal, vai ser trimestral, vai ser cada vez que mexe no câmbio, quantos por cento vai mexer no câmbio, quantos por cento vai mexer no PPI, como é que isso vai acontecer. Agora, nós já discutimos aqui, Tiago, a relação de abrasileirar o preço do combustível. Todo mundo fala, ou melhor, todo mundo não, principalmente o governo. Tem um ponto aqui que o governo deixa bem claro. Falou, não tem cabimento você ser autossuficiente e ter um preço de bem importado. Puxa vida, mas petróleo é uma comodidade, meu Deus. Agora, eu vou querer abrasileirar a soja também? Vou querer abrasileirar o trigo? Vou querer abrasileirar o milho? Não existe isso. E outra, uma declaração que, na minha opinião, foi bastante feliz do Ministério das Minas e Energia, que falou, olha, o fato de abrasileirar e mudar a precificação, ajuda no combate à inflação e sinaliza uma boa vontade em relação ao Banco Central. São Minas estão querendo usar a Petrobras como política pública para reduzir preços. Voltamos à MP579? Voltamos à Dilma 2.0, 3.0? Nós vamos usar a estatal agora para controlar a inflação? Vamos profanar a utilização de política monetária? É política monetária que se usa para controlar a inflação. Daqui a pouco eu vou começar a tabelar também a energia elétrica. Ou seja, agora, também tem um ponto, se os senhores me permitem. A surpresa é nós estarmos surpresos, porque isso o Lula falou que ia fazer. Então, o mercado, o que o mercado entende? Veja, se a gente, de fato, abrasileirar, como estão falando, vai faltar gasolina. Por quê? Porque o importo de 10% a 15% da gasolina utilizada. Se o preço for menor que o preço de importação, os importadores não vão importar mais. Professor, o senhor disse sobre comentar, tentar entender um pouco melhor sobre abrasileirar preços, essa promessa do governo. Existem perigos, pontos a serem ponderados. A Petrobras cobrar conforme o consumidor, o senhor entende essa nova regra? Veja, cobrar conforme o consumidor, ele está querendo dizer mais ou menos, porque eu entendi aqui, né? Ele vai levar em consideração a distância da refinaria e quanto vai custar para refinar. Só que acontece que, às vezes, você não tem a capacidade de refinaria, de refinar o produto. Então, veja, olha a oportunidade que vai existir de arbitragem no preço das bombas. O custo de cada produtor, ou melhor, da refinaria que vai impactar o preço da gasolina. Olha a, não diria falta de transparência, mas olha a complicação só para você cumprir uma promessa falaciosa que não vai ajudar o mais pobre, pelo contrário, vai prejudicar o mais pobre, porque o mais pobre não tem carro, e é ele que vai ter que falar, mas vai diminuir a inflação. Veja, vai ajudar para quem tem carro. Quem ganha um, dois, três, quatro salários mínimos, muito provavelmente não tem carro. Então, vai diminuir o custo da gasolina, eventualmente, para o mais rico. E é justamente o contrário daquilo que o governo estava prometendo, quer ajudar o mais pobre, ele vai tirar dinheiro do mais pobre, que vai menos dinheiro para a União, que pode usar em aumentar o auxílio Brasil. Ou seja, não dá para entender essas políticas. Uma hora o governo fala que quer ajudar o mais pobre, e do outro lado ele coloca mais dinheiro para quem tem SUV e para quem tem carro. A gente agradece aqueles que têm carro. O professor, infelizmente, nosso tempo é curto, vou fazer a última pergunta para o senhor. O senhor, como economista, sabe bem o que quer dizer o termo tarifácio. O senhor acha que, segurando os preços, vai ter um momento em que haverá uma explosão desses preços, um reajuste bem maior do que se esperava, se fosse paulatinamente, e também ainda atendendo ao cenário internacional? Não dá para saber ainda, Tiago, até por quanto tempo eles vão segurar o preço. Felizmente, nós estamos numa conjuntura em relação ao preço do petróleo favorável. Ou seja, parece que com a desaceleração da economia europeia e o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos não mostrar ainda sinais de arrefecimento, que o petróleo está caindo. Então, isso, de fato, você não tem a necessidade de reajustar. Mas vamos lá. Assumindo que o preço do petróleo suba e eu não repasse isso daqui, gente, eu vou ter prejuízo. 2015 e 2016, a Petrobras acumulou 50 bilhões de reais de prejuízo porque eu quis segurar o reajuste. Então, vai depender, primeiro, de como o mundo vai reagir com essa mudança de taxa de juros, como o mundo vai crescer, a demanda do petróleo e a periodicidade desses reajustes. Como você bem colocou, se o preço do petróleo subir e eu demorar com a periodicidade, então eu vou ter um tarifácio. Professor Roberto Dumas, de Economia Internacional do INSPER, mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza, bom trabalho e voltaremos a nos falar. Um abraço.